Música Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje. Confesso que quando eu vinha aqui em direção ao encontro, cheguei a emocionar a gente ver o nosso Recife tomado pela juventude, tomado pela inovação e respirando o futuro. Quando a gente faz isso, a gente olha para frente, olha a nossa cidade daqui a alguns anos na frente. Então, de fato, isso emociona. E hoje, tendo a satisfação de, no mesmo dia que eu tenho a oportunidade de conhecer André, pessoalmente, poder dividir com ele esse painel. André, que certamente, nos próximos dias ou meses, será mais um brasileiro que vai ganhar o mundo, vai orgulhar muito, mas como eu disse a ele antes da apresentação, depois, ganhar o mundo inteiro, você volta para cá, para a sua terra, para aqui ficar. Então, vamos falar de inovação. Só lembra disso, eu quero apresentar só ele. A gente vai quebrando os protocolos, que é o seu pessoal mais informado do universo. Mas, enfim, o André, ele é o cofundador e CEO da Inova, uma das empresas aqui do nosso parque. Eu acho que é o que a gente sempre fala, o nosso futuro unicórnio. E com muito orgulho que a gente fala que foi uma empresa que surgiu aqui dentro do nosso parque. Aqui fica quem não conhece, quem não é da área. Mas eu acho que todo mundo que é da área é impossível não conhecer a sua empresa. E é com tão orgulho que a gente fala na Inova. E em toda apresentação que eu faço para fora, quando vem investidor, quando vem poder público, porque a gente recebe diariamente visita de pessoas do Brasil e de fora do Brasil. E uma das empresas que em toda apresentação que eu faço, não é porque você está aqui na minha frente, mas é desse moleque aqui, novinho, mas um grande visionário e um grande gênero. Continuando aqui na... Eu sempre quero tudo, mas vou voltar a ler, né? Vamos lá. CEO da Inova, empresa de tecnologia e inteligência de dados do Alcançação, sob o comando do André, e em trabalho em conjunto com os demais sólidos. A Inova é um exílio de empreendedorismo de sucesso, com crescimento exponencial. Atualmente, a empresa possui mais de 180 funcionários, com atuação do Brasil e dos Estados Unidos, e possui escritórios em Recife, São Paulo e Rio de Janeiro. André Ferraz é membro de redes de empreendedores em Devo, e possui artigos publicados em diversos veículos nacionais. No ano de 2018, a empresa recebeu o prêmio de categoria Serviços de Marketing. Está contigo, João. Obrigado. O que é inovação? Quando a gente pensa em inovação, certamente a gente pensa no que há de mais digital, mais moderno, mais novo no mundo. Eu tinha preparado o início de apresentação, depois de fazer uma agenda hoje lá no Sítio dos Pintos, eu resolvi mudar o início, até me inusitado. A gente estava andando na comunidade e ao subir uma escadaria, numa área que precisa de muita infraestrutura, bastante comprometida, eu vi várias garrafas de água, transparentes, transmústas, cheias, e em várias escadarias. Eu ando muito pelo Recife e nunca tinha visto isso. Uma de Casa Amarela, uma de Buda, Jordão. Eu nunca tinha visto lá as garrafas. Aí eu perguntei o que era. Aí a senhora vê e diz que é com o cachorro urinar. Então, ele bota a garrafa aí, o cachorro chega, vê o reflexo dele e não urina. Então, é um tipo de inovação, inusitado, simples, mas quando a gente... E vi hoje, aprendi isso hoje, e acho que tem todo sentido a gente estar discutindo dentro desse ambiente, mostrando que a inovação que deriva do latim vem da palavra ideia. Você tem uma nova ideia, criar algo novo. e aqui, mais do que qualquer lugar, para a gente estar colocando... Opa! Pode passar. Pode passar. Pode voltar, voltar. E aí, eu também estava pensando, porque um dos focos da nossa apresentação aqui, que eu pretendo fazer da forma mais rápida possível, para a gente não ter feito um bate-papo, pergunta e resposta no final, recentemente, eu precisei procurar a minha carteira de vacinação. E aí, a carteira de vacinação vai dar, assim, um papel pequeno, você deve ter, deve guardar, e eu não achava a minha carteira de vacinação. E aí, eu acho que isso é um privilégio, mas é um problema meu, não achar essa carteira. Quem de vocês aqui sabe, deve dar a carteira de vacinação de vocês? Porque quem sabe, levanta a mão. Quem não sabe, agora, levanta a mão. Então, está claro que a maioria não sabe. Vocês têm ciência que, se for para pegar algum emprego, numa área que corre algum risco de insalubridade, para fazer alguma viagem internacional, vocês vão ter que comprovar que tem determinada vacina. E se você não tem a carteira de vacinação, o que é que você faz? Você vai ter que tomar outra vez a mesma vacina, só para pegar o comprovante. Vocês sabem quanto é que isso custa para o Estado brasileiro ter que vacinar duas vezes a mesma pessoa, ou três, ou quatro? Vocês sabem o risco que isso corre, que o brasileiro corre, de tomar duas ou três vezes a mesma vacina? Vocês têm ideia? Eu também não tenho. E tenho certeza que o próprio Estado brasileiro também não tem. Não sabe o que é que isso gasta, não sabe quantas pessoas estão nessa situação. Então, por que eu estou falando isso? Porque, André, certamente você vai falar aqui muito melhor do que qualquer um de nós. A gente precisa... E o futuro passa por quem tem dado, por quem tem informação. Então, sabendo disso, nós, na Câmara dos Deputados, lançamos... eu acho que eu descobri já o que está errado aqui. Tem que ter muito bem pra lá. Alguém quer ficar pra mim? Volta, volta, volta. A gente falando de inovação e a tecnologia do nosso tempo. Pode voltar. Pronto, fácil. Nós lançamos na Câmara dos Deputados a frente digital. O que é a frente digital? É um ambiente subrapartidário. E aqui eu fiz questão de botar a foto. Falava um deputado do PV, do PSB, do Novo, do PTB, do Novo, do PSB, do PSDB, do Cidadania, PSB, do Novo. Então, tem diversas vertentes em que a gente quer buscar qual é a pauta que nos une. O Brasil precisa resolver uma série de problemas. Se a gente for pensar só o que nos separa, dificilmente a gente vai conseguir superar esses desafios que são os redes. Pode passar. O Brasil ocupa hoje a posição de número 109 quando a gente trata de facilidade de fazer negócio e de burocracia entre 190 países. o Brasil está preparado para crescer, para renovar. O Estado brasileiro é analógico. A gente tem uma sociedade digital e um Estado que é analógico. Pode passar. Então, uma das primeiras ações dessa frente foi o projeto de lei 3443, 2019, que era o chamado GovTech, governo digital, em que eu sou um dos autores. Nós fizemos um combinado. Vamos trazer todas as ideias e todo mundo é autor de tudo. Então, o GovTech, vocês vão me falar muito disso, nós já conseguimos aprovar a urgência, vai ser votado nesse semestre, vai virar uma lei no nosso país, em que ela tem três pilares fundamentais. A gente precisa melhorar o acesso, a agilidade e a eficiência do serviço público. Como é que a gente vai fazer? Todo serviço público e todo órgão público vai ter que ter um canal digital. Nesse canal, três ações são fundamentais. Tem a viabilidade de você solicitar ou agendar aquele serviço, você acompanhar e depois você avaliar. Você poder, após um atendimento, após um consultamento, você avaliar aquele serviço. Por que isso é fundamental? Porque, hoje, a gente tem um número imenso de serviços que já são digitais. Só para vocês terem ideia, só o governo federal tem mais de 2.300 sites. Aplicativos, cada um quer se mostrar eficiente, e que tem um aplicativo. Já já você vai ter um aplicativo para gerenciar o aplicativo. Então, com essa ideia, a gente vai criar uma base nacional de serviços públicos. Eu não estou errada. Uma base nacional de serviços públicos. Todos, todos os entes federados do município, Estado e União vão ter que listar todos os serviços públicos que têm, colocar o que é esse serviço, qual é a atribuição responsável, o endereço eletrônico que está vinculado a ele. E, por isso, o Estado brasileiro vai ter uma leitura de tudo o que é ofertado para a sua população. Vai ter um painel único de monitoramento. Quando eu falei da avaliação, a gente precisa, o Estado já avançou muito na transparência pública, mas a gente precisa medir o serviço público. A gente tem que ter a transparência e a avaliação no dia a dia. e quem é que pode avaliar o serviço? Quem usa do serviço? Então, tem um painel aberto nacional para você monitorar os serviços públicos brasileiros. E tem uma plataforma de governo digital. Todo município, todo Estado e o governo federal vai ter que ter uma plataforma única dos serviços digitais. Não adianta você ter, no caso do Pernambuco, cada órgão ter um site, cada órgão ter seus serviços separados. A gente tem que unificar isso através da plataforma de governo digital. e para viabilizar tudo isso, ter um cadastro de base do cidadão. Não tem o menor sentido. Cada Estado é responsável pela emissão da carteira de identidade. Então, se vocês quiserem, conseguem tirar uma carteira de identidade em Pernambuco, eu estou na Paraíba, eu tenho um grande volta e eu tenho um Ceará, vocês conseguem 27 cartilhas de identidade diferentes. Cada um com um número diferente. E aí, se em cada Estado desse, você fizer uma consulta médica ou se matricular numa escola ou tiver um cadastro nacional do sistema único de assistência, cada serviço desse, você vai ter um número, vai ter um registro, vai ter uma ficha, vai ter que apresentar todas as vezes as mesmas informações, as servidões comprovando de residência, isso não faz o menor sentido. Então, nós precisamos de um documento único. Um documento único que serve como uma identidade nacional e vai servir para todos os serviços públicos do país e todas as informações que for necessário colocar vai estar nesse único registro. Isso vai ser feito através do cadastro básico do cidadão. Pode passar. Então, com isso, nós vamos dar um prazo que varia, primeiro para a criação da estratégia de desenvolvimento, vai de 90 dias a 240 dias para os entes federados aplicarem e até dois anos para todos os entes federais, todos os municípios e estados do ente federal, eles implantarem a base, a digitalização do Estado brasileiro. Quem não fizer isso não vai conseguir aprovar as contas no Tribunal de Contas, a controladoria vai estar em cima, o Conselho Nacional de Justiça do Conselho Nacional do Ministério Público, porque vai virar uma lei e através disso vai fazer parte para cumprir a lei de responsabilidade fiscal, vai ter que cumprir com essas exigências. Então, em Pernambuco, nós temos avanços relevantes também. Eu queria destacar aqui o CIEP, que é o sistema de informação da Secretaria de Educação do Estado. Nós saímos em 10 anos da 21ª posição para a melhor educação pública do país e para fazer isso precisamos radicalizar na gestão com eficiência, com base em evidência, em indicador. Então, hoje, se a gente abrir o sistema do CIEP, você consegue ver José, que é aluno de uma escola rural de um distrito de Calumbi, com o tal desempenho dele em matemática, quantas faltas ele tem, qual é o problema, como é que ele está tendo um acompanhamento especializado, se tiver deficiência em alguma cadeira. Então, só se acerta na gestão se você tiver informação, se tiver dado e fazer gestão em base em evidência. Pode passar. Vamos falar de Pernambuco, não tem como a gente falar de tecnologia e não falar do porto digital desse ecossistema. Quando eu vi essa foto, eu disse, eu vou brincar, isso aí não é para mostrar que é o Beberinho e o Capivarinho se juntando para formar o Oceano Atlântico, não, mas é para mostrar o porto digital, é quase isso. Então, a gente se orgulha, principalmente quem conversa com muita gente de fora, do Brasil, enfim, pelo Brasil afora, sem referência. O Pernambucano, ele é teimoso, ele é ousado, isso é muito bom, nesse pense mais ainda. Então, quando a gente pega um modelo como esse e vê o Brasil falar, vê que o mundo fala, a gente daqui está criando ideia, está inovando para o mundo inteiro, isso daí é um patrimônio nosso, que a gente tem que valorizar, pode passar, pode passar. Então, eu peguei aqui três exemplos rápidos pelo mundo para mostrar algumas inovações em cidades. Vou dar um exemplo na Inglaterra, na cidade de Oxford, dentro da universidade, tem um instituto de internet, onde eles fazem pesquisa para enfrentar problemas urbanos. E eles tiveram a ideia de tentar identificar qual era o desafio do tráfico de Londres. E como é que eles pegariam os dados para aquela informação? Se eles tivessem falado com o André, certamente seria muito mais fácil. mas eles foram através de uma ferramenta simples, eles foram no Twitter e viram a localização dos Twitters durante a semana em horário de expediente e daquela mesma pessoa qual era a localização quando ele tweetava dia de semana, à noite ou no final de semana. E aí, em 90% dos casos que eles viram que dava certo. O que eles pegavam no horário comercial era que o cara estava no trabalho, quando pegavam os outros horários estava em casa. e por isso eles viam qual era o deslocamento que a pessoa precisava fazer e conseguiram traçar rotas ao longo da cidade para ver onde eles teriam que melhorar o desempenho do transporte público. Então, uma iniciativa simples, mas que resolve problemas. Em Cambridge, eles fizeram um mapeamento via satélite de toda a cidade e depois cruzaram aquelas informações com as informações de câmeras e de segurança para poder monitorar a qualidade de pavimento de rua, de asfalto, que é um problema de quase todas as cidades. E com isso, eles conseguiam estar monitorando e estar acompanhando sem precisar de maneira cara ou da presente estar fazendo vistoria através só desse mapeamento. Em modo, quando você faz isso, você vai criando uma base de dados robusta, você já começa a ter previsibilidade de onde vai acontecer o problema antes mesmo de ele acontecer. Então, é isso que a gente precisa fazer. Pode passar. Nos Estados Unidos, no estado da Virginia, eles já fizeram uma parceria com a Universidade de Harvard para discutir quais são os desafios que os municípios e que os estados vão ter para poder modernizar a sua infraestrutura para receber os carros autônomos. Se, por um lado, o mercado e toda quem está movido por tecnologia está pensando no desenvolvimento de carro autônomo, o estado precisa pensar como ele vai se preparar para receber os carros autônomos. Então, tem que se pensar na frente e aqui uma coisa que é fundamental e que faz falta no Brasil, a parceria entre a academia e o estado. Tem que se criar essa proximidade. Não adianta ter um gap. Eu estudei em uma universidade pública, não tem sentido você ficar fazendo projeto de saneamento em uma área fictícia enquanto você vê boa parte da sua cidade e não tem saneamento. Se a universidade conversasse com o estado ou com a prefeitura, o estudante poderia fazer um projeto real com a área, visitar, acompanhar aquilo. O gosto de fazer seria muito maior. Você faria aquilo dali vibrando porque estaria ajudando alguém fazendo alguma coisa melhorar. Vamos passar. aí a cidade Dubai. Pode passar. Dubai tem uma estratégia de desenvolvimento na área de smart city de ser a cidade mais feliz do mundo e essa eu achei interessante. Então, eles estão desenvolvendo de maneira muito radical, tem metas muito ousadas até 2021, por exemplo, acabar com a circulação de papel dentro dos órgãos públicos. Então, digitalizando até os serviços de segurança, tem um guarda-robô. Imagino que não tenha toda a efetividade ainda, mas é para mostrar a forma ousada que eles estão fazendo. E eles têm um desejo e uma meta de ser um espaço público que universaliza, que vai primeiro universalizar o blockchain, que é a distribuição de dados, a proteção de maneira difusa disso e é uma das metas do plano de desenvolvimento deles. Pode passar. E aqui, uma coisa que eu achei fantástica que eles fazem, um mestre do T. Scheper, porque isso é fundamental. Você tem no grupo de trabalho lá em Dubai, o servidor público, tem liderança da sociedade civil e acadêmicos. E o que é que a gente vê nesse modelo inteiro? Cada um, cada pilar desse, representa uma área de conhecimento. Então, cada um entende de uma coisa, mas todos podem falar a mesma língua e se comunicar. Então, isso é o que falta muito no Brasil. Às vezes, o governo quer dar uma solução, mas quem sabe mesmo dessa solução é quem precisa dessa solução, é quem está na ponta. Então, se você junta o servidor público com a sociedade civil, com quem estuda aquilo e bota, todos já falam a mesma língua, basta colocar na mesma mesa, você vai ter uma solução muito mais afetiva, mais barata, mais humana para o mesmo problema. Pode passar. Aqui é uma capa da The Economist que diz, que você vê claramente pela imagem, as plataformas de petróleo, de gás, são cidades e companhias de tecnologia, inovação e informação. então, quando a gente viu o petróleo como a grande locomotiva de desenvolvimento econômico de crescimento, hoje, isso aí passa pela inovação, tecnologia e dados. Quem tiver dados, vai ter dinheiro. Pode passar. E quais são nossos desafios? E aqui eu vou pretendo falar bem mais disso quando a gente fizer o bate-papo. O grande problema do Brasil hoje chama-se desigualdade social. O Brasil lidera diversos rankings de desigualdade. O relatório publicado no Fórum Econômico Mundial de Davos esse ano, da Oxfam, aponta que os 10% mais ricos do Brasil pagam proporcionalmente menos impostos do que os 10% mais pobres. Nós temos um sistema tributário que é regressivo, que é injusto, que é complexo, que é perverso. A gente tem na cidade de São Paulo e certamente diversos estados brasileiros têm esse mesmo cenário, mas no relatório da Oxfam foi São Paulo. Uma mesma cidade, numa localidade mais rica, a expectativa de vida era de 79 anos, na periferia de 54. Uma diferença de 25 anos de expectativa de vida na mesma cidade. Isso são só alguns dados para mostrar o que é o desafio da desigualdade. e como é que a gente vai enfrentar isso? Como é que a gente faz, André, é uma preocupação para a tecnologia ser um reto todo em desigualdade e não ampliar a desigualdade. Para vocês terem ideia, pode passar. Aqui, a gente representa uma sala e a gente pergunta onde estão as pessoas, onde está o emprego, onde está o trabalho. O Brasil tem 33,1 milhões de trabalhadores com carteiras assinadas na iniciativa privada. E tem 17 milhões de pessoas que usam o aplicativo regularmente para obter algum tipo de renda. Isso é muito. É muito. Se você pegar o número de desempregados, são 12 milhões de desempregados no país. Aqui, claramente, a gente percebe e que a gente vai poder falar disso mais na frente, que a relação de trabalho e emprego está mudando. Você ter trabalho não significa hoje lá na frente não vai significar mais ainda você ter emprego. Não é à toa que quase metade de uma população que tem renda de aplicativo é quase o dobro de quem tem carteira assinada. E como é que o Estado brasileiro vai fazer com isso? O Estado brasileiro não está pronto para isso. A gente não tem uma legislação trabalhista suficiente para isso. A gente não tem uma relação na seguridade social. que aí você entende por previdência, assistência e saúde pronta para isso. A gente não tem um sistema tributário pronto para isso. Então, o Estado brasileiro precisa se modernizar para poder conversar com o futuro. Porque o que a gente vive hoje pode passar o que a gente vive hoje é uma evolução clara e natural da tecnologia, do meio de comunicação, da inovação. isso é como uma barragem com uma história que ninguém consegue segurar. Isso é bom. É bom que a tecnologia venha crescendo. É bom que a gente canalize ela para reduzir desigualdade. Mas a gente tem que estar pronto para saber canalizar para o melhor caminho. O Estado tem que ter um papel nisso? Tem. Mas o Estado não pode perder nem sua hora nem pode cometer injustiças. Por isso que eu acho que é fundamental a gente ter oportunidades como essa de discutir, de debater, de mostrar o que a gente está fazendo. Aqui eu fiz questão de trazer apenas um dos projetos que nós apresentamos e que vai ser aprovado na Câmara, tenho certeza. Mas tem tantos outros como o marco legal das startups que a gente também tem a oportunidade de ser autor. então esses desafios são imensos e por fim eu queria colocar o papel da educação. Não tem como a gente pensar no desenvolvimento de tudo isso se a educação não estiver na prioridade e na discussão. Não, todo político vai falar de educação. Nunca vi, se bem que no dia de hoje a gente está vendo até algumas pessoas não botarem no discurso que a educação não é a prioridade. Mas está no discurso todo mundo, a gente tem que botar na prática, no orçamento. Tem que dar no orçamento público. Não adianta falar de educação e cortar 7 bilhões de educação no nosso país. O orçamento da Capos, não sei se tem algum bolsista da Capos, eu fiz iniciação científica, no próximo ano 50% de redução do orçamento. Não tem como o país dar certo desse jeito. O continenciamento do Ministério da Ciência e Tecnologia esse ano foi de 42%. o orçamento depois do condiciamento dá menos de 3 bilhões de reais. Só a Huawei, aquela empresa chinesa de tecnologia, investe 16 bilhões de dólares de PIB por ano. Dá mais de 10 vezes o que o país gasta com toda a nossa nação nessa área. Então, se o Brasil quer dar certo no futuro, tem que se erradicar na educação e tem que radicalizar na Ciência e Tecnologia. Tem que priorizar, tem que botar como meta zero. Não é de governo não, porque o governo passa, acaba. Tem que botar como meta zero do Estado. Eu apresentei um e-mail da LDO para tornar incontigenciável o orçamento de Ciência e Tecnologia. como era. Meu pai teve a oportunidade de ser ministro de Ciência e Tecnologia, conseguiu um investimento gigante na área, cresceu muito na área, porque ele colocou lá, pela articulação dele, que ele era deputado na LDO, para ser incontigenciável. Se você cortasse um real na Ciência e Tecnologia, era aquele de responsabilidade. O cara ficava inelegível. Então, a gente tem que fazer isso. Tem que deixar de estar radicalizando um bocado de besteira que não leva nada para ninguém. tem que radicalizar na educação e na Ciência e Tecnologia. E a gente não pode pensar em fazer isso sem ser com a juventude. Aqui eu vejo que a grande maioria, assim como eu, são jovens. Qualquer um de vocês podia estar aqui no meu lugar. E a gente tem que fazer isso juntos. Tem que deixar qualquer diferença que venha a existir do lado e colocando que nos une, como a gente reuniu lá na Câmara. Quase todas as votações eu brinco, os meninos novos. A maioria eu sou o único deles. Tudo que eles votam no modo diferente. Agora, a gente pensou, o que a gente tem de parecer? é por aqui. Então, vamos fazer. Vamos unir as nossas forças para poder construir um Estado que seja mais justo, que seja mais inclusivo e que a gente consiga construir uma agilha do futuro estando no presente. Então, muito obrigado. Vamos em frente, vamos conversar. Aplausos Aplausos entender o contexto e também de alguns aprendizados ao longo dessa carreira em tecnologia do que é que eu vi funcionando em alguns países que eu acho que ser aplicados aqui poderia ser muito bom para a sociedade. Então, falando rapidamente da minha história e da Inlo, que acabam sem confundir, a empresa começou quando eu ainda estava na faculdade fazendo ciência da computação e basicamente o motivo pelo qual a gente criou a empresa, quando eu falo a gente, eu e na época meus colegas de faculdade que depois estavam na área de sócios, foi o seguinte, a gente corre sério risco de se tornar escravo da tecnologia, certo? Isso está acontecendo hoje. No final da semana passada eu estava no Rock Hill e, enfim, passando por um show era voltado para o público adolescente e a cantora lá teve um momento que pediu para todo mundo baixar o celular. Todo mundo ali, ninguém estava assistindo o show, todo mundo assistindo a sua própria tela do celular, enfim, gravando aquele show de ângulos diferentes, até parece que em algum momento eu vim assistir o ouvido daquilo. E ela pediu para o pessoal baixar o celular. Aquilo ficou muito marcado também porque, de fato, a gente acaba perdendo momentos importantes da nossa vida porque a gente está mais preocupado em olhar para uma tela. E cada vez mais a gente está vendo cenas tristes de você chegar num restaurante, por exemplo, e está uma família inteira olhando para uma tela do celular em vez de estar conversando com o PC. Você nem... Estão falando pelo WhatsApp ali, na hora, é mais fácil que falar. Então, enfim, a gente está passando por uma transformação na sociedade, em que a tecnologia está cada vez mais presente na nossa vida, está controlando cada vez mais aspectos da nossa vida. Então, há 10 anos você não conseguia se mover do ponto A ao ponto B por um aplicativo. Você não conseguia se alimentar porque você clicou em alguns botões num dispositivo móvel. Então, cada vez mais aspectos da nossa vida estão sendo digitalizados, muito breve o governo vai estar sendo digitalizado, eu acesso o acesso e vai estar acontecendo através do celular, qualquer objeto é fácil. E, se a gente não tomar cuidado, a gente pode ser completamente dominado por essa tecnologia. Então, esse medo foi o que motivou a gente a criar essa empresa. E, o que é que vem pela frente? A gente passou por uma revolução tecnológica recente, nos últimos 10 anos, que foi a revolução do mobile. Várias pessoas passaram o tempo a acessar a internet só pelo celular e isso trouxe uma série de serviços para a gente e isso deu um impacto gigantesco na sociedade. Mas, se a gente parar para pensar, a internet e a tecnologia até então só revolucionaram de fato dois setores da economia. O setor de mídia, então você tem aí Google e Facebook concentrando 95% do crescimento do mercado de mídia no mundo inteiro, certo? Enquanto isso, você vê todos os jornais, TVs, emissões de rádio e tudo mais quebrando seus negócios, porque eles estão sendo substituídos por Google e Facebook. são as duas empresas que dominaram isso. E o outro setor da economia que vem sendo revolucionado pela internet é o varejo. Você tem aí a Amazon como uma das empresas mais valiosas do mundo, um trilhão de dólares, uma empresa que tem tido um impacto, por exemplo, na economia americana de estar quebrando basicamente todos os negócios locais, todos os pequenos varejistas, e isso tem um impacto também muito negativo na sociedade. Mas são apenas dois setores que foram revolucionados. O que a gente está vendo acontecer nesse momento? Quais são os setores que estão sendo revolucionados agora? Setor bancário, setor financeiro, setor de pagamentos como um todo, a gente está vendo uma revolução começando no setor agrícola, no setor industrial que está sendo cada vez mais automatizado por tecnologia e por internet das coisas, mas ainda apenas uma pequena fração foi mudada. Então o que isso significa? Nos próximos 10, 15, 20 anos a sociedade vai ser completamente transformada, os empregos vão ser completamente modificados, várias profissões que existem hoje vão deixar de existir, vão deixar de fazer sentido porque vão ter sido substituídas por uma máquina. Então, por exemplo, é alguém aqui fazendo medicina ou alguém que fez medicina? Então uma má notícia, para uma profissão chamada radiologia, nos próximos 10 anos essa profissão vai deixar de existir. Por quê? Porque já conseguiu se provar que um computador munido de inteligência artificial consegue ler diagnósticos muito mais eficientemente do que um profissional radiologista que passou anos estudando aquele negócio. Por quê? Porque aquela inteligência artificial foi treinada com muito mais dados, foi exposta a muito mais informação do que qualquer ser humano seria possível se dedicar a estudar tudo aquilo e aprender todos os padrinhos. Então vai haver uma transformação muito mais dramática na sociedade por conta da tecnologia. E aí, qual é a próxima grande revolução tecnológica que vai afetar a nossa vida? A revolução chamada de internet das coisas. A gente está hoje na internet mobile. A internet das coisas é o quê? Cada dispositivo, cada objeto aqui dentro dessa sala vai ser conectado à internet e vai tomar decisões que vão influenciar a nossa vida. Ou seja, essa lâmpada vai ser conectada à internet, ela vai saber quem está aqui embaixo dela e possivelmente vai se adequar a essa pessoa dependendo das preferências dela. Esse ar-condicionado vai entender quantas pessoas estão aqui nessa sala e onde essas pessoas vieram se essas pessoas vieram da Polúnia ou de Recife e vai, com base nisso, uma decisão de que temperatura ele vai se regular. mas não só isso, carros vão estar se movendo sozinhos, enfim, no aeroporto você já não precisa mais passar por um policial federal para mostrar seu passaporte, você vai ali numa máquina, coloca seu passaporte e vai se embora sem precisar falar com ninguém. Enfim, a gente lembra muito bem do exemplo que você falava anteriormente nas catracas de shopping center, eita, para onde vão esses empregos e tudo mais. Então vai ter uma transformação muito grande e a internet vai estar em todos os objetos. E aí vai a grande questão, o meu conhecimento começou muito de tentar fuçar as coisas e entender como construir, mas também como quebrar os sistemas computacionais. Quando eu era criança eu gostava de dois joguinhos e invalir as contas dos meus colegas e roubar os itens lá dos RPGs da galera. Só de brincadeira mesmo. E aí, esse conhecimento me deixou muito assustado, pelo seguinte, é muito fácil hackear. Não sei quantos de vocês aqui tem background de tecnologia, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, é muito mais fácil você quebrar um sistema computacional do que você construir. E sempre vai ser muito mais fácil. Certo? E aí, se a gente passa a viver uma sociedade onde todos os dispositivos, todos os objetos, eles vão estar conectados à internet, eles vão estar tomando decisões que afetam a nossa vida e é tão fácil você quebrar esse sistema, isso significa que a gente pode perder o controle sobre a nossa própria vida com muita facilidade quando isso é uma realidade. E foi por isso que a Inocro surgiu. Por quê? Porque a gente acredita que tem como criar a tecnologia que vai manter toda essa comodidade, toda essa conveniência que a tecnologia e a internet são capazes de nos trazer, mas que ela vai impedir esse risco de a gente perder o controle da nossa vida. Como é que a gente tem que impedir isso? A gente quer resolver o problema da segurança e da privacidade na internet. Como é que a gente pensa em resolver esse negócio? Como é que a gente está trabalhando para isso? Hoje, a maneira como a gente se identifica, a gente se apresenta para qualquer sistema digital, quando você baixa qualquer aplicativo, seja de um ou seja de um belíquido de comida, é com a sua identidade real. Você diz ali seu nome, o seu e-mail, o seu telefone, o seu CPF ou qualquer outra informação que permite você se ter encontrado na sociedade. Mas no mundo onde as máquinas estão falando com a gente, estão tomando decisões sobre a gente, nesse mundo, essas máquinas não precisam saber quem é você. Essa máquina não vai fazer a menor diferença para essa máquina saber seu nome, saber seu CPF para ela tomar uma decisão. O que ela precisa saber de fato é como é que você se comporta, quais são as suas preferências, e baseado nisso, essa máquina vai tomar uma decisão sobre a coisa que vai ser adequada e vai lhe servir da melhor maneira possível. Então, basicamente, o que a Inlob está tentando criar é um novo tipo de identidade, digamos assim, um novo tipo de impressão digital para as pessoas que não é baseado em nenhuma informação que permite a gente encontrar você na sociedade. Ou seja, a Inlob está criando uma impressão digital para os usuários que, na realidade, é baseada no comportamento das pessoas. E aí, imagino que todos vocês estudarem física em algum momento da vida, dois corpos não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, se a gente analisa o movimento das pessoas, o movimento de cada pessoa no mundo é completamente único. Não existe nenhuma outra pessoa que está aqui nessa sala nesse momento e que acabou de vir do escritório da Inlob que fica ali no Marco Zero e que mais cedo estava na Rua da Aurora. Só tem uma pessoa que fez exatamente essa trajetória e essa pessoa soube. Então, se você analisa o movimento do usuário, isso é tão forte quanto a impressão digital. Isso é tão único quanto a impressão digital. Então, basicamente, o que a Inlob está construindo é esse modelo de identidade para que isso seja a base para todas essas interações com esses dispositivos. Então, quando eu chegar aqui nessa sala e, por exemplo, o meu celular foi conversar com todas essas máquinas e todos esses objetos que estão aqui, a única coisa que esses objetos vão saber é que um usuário que tem determinado comportamento está aqui e que, baseado nessas preferências, baseado nesse comportamento, essa máquina deve responder dessa forma para esse usuário. Beleza. Essa máquina em um momento ficou sabendo que meu nome é André, que meu CPF começa com 096, nem nada do tipo. Então, a gente acredita que se a gente conseguir resolver esse problema, a privacidade das pessoas e a segurança delas está garantida e, consequentemente, toda a liberdade que a sociedade vem lutando nos últimos séculos vai ser preservada. Por quê? Porque se esse problema não for resolvido e cada pessoa continuar sendo identificada por esses sistemas que tomam decisões sobre nossas vidas, todo o trabalho pela libertação que diversos grupos vêm lutando há tantos anos, você vai se perguntar por quê? Porque vai ser muito mais fácil você discriminar em massa. Vai ser muito mais fácil você dizer eu quero encontrar o público X que tem determinada orientação sexual. ou eu quero encontrar o público Y que tem determinada preferência política. Isso pode levar à discriminação em massa como nunca se viu antes. E isso, por exemplo, tem tido impactos hoje na democracia. A gente viu que aconteceu um caso de Cambridge Analytica junto com o Facebook que conseguiu fazer o Reino Unido ter a ideia de se descolar da União Europeia, conseguiram manipular esse resultado, conseguiram manipular as eleições americanas. Então, esse tipo de risco já está tendo ações reais na nossa sociedade e a tendência é só piorar se ninguém resolver esse problema. Então, ultimamente, essa é a missão que a Inloco tem e a gente criou para isso uma tecnologia de localização que permite fazer essa descrição do comportamento humano com muita precisão, com muita perfeição. e basicamente os próximos movimentos que a empresa tem pela frente precisam de levar essa tecnologia para o mercado americano. Então, hoje em dia a Inloco tem crescido muito rápido. A gente está com 200 pessoas no time, já não é mais 180. Eu acho que esse número está usado no último mês. A gente está com 100 vagas abertas na empresa nesse momento. Está crescendo muito rápido abrindo escritórios agora nos Estados Unidos para a gente levar essa tecnologia para lá porque a gente, enfim, uma das coisas que a gente aprendeu é que um recifrência não deve nada para ninguém. A gente construiu essa tecnologia aqui, essa tecnologia, para vocês terem ideia, é 30 vezes melhor em questão de precisão do que a melhor alternativa que existe nos Estados Unidos e é 2.4 mil vezes mais eficiente do que a tecnologia mais eficiente que tem hoje nos Estados Unidos. Então, a empresa recifrência pode sim criar uma tecnologia que supera tudo que está lá no Vale do Silício. Então, eu estou me mudando para lá agora em novembro para levar essa tecnologia para lá e para a gente provar que é possível sim garantir para as pessoas segurança e privacidade na internet e que se a gente conseguir fazer isso, a liberdade dos vários grupos e de cada pessoa como indivíduo vai estar garantida nessa nova revolução tecnológica. Então, tem muito chão pela frente. Era só isso o contexto que eu queria trazer para vocês do nosso história. E aí, trazendo um pouco de visão para vocês de coisas que eu vi funcionar bem em alguns outros países só para contextualizar aqui para a questão de governo. Acho que tem alguns casos aqui. Primeiro, o da Estônia. Da Estônia é um dos casos que já conseguiu chegar naquele nível. O Estado já é todo digitalizado. As pessoas têm um documento único que na prática é um aplicativo no celular e que você consegue acessar e agendar qualquer serviço público com esse aplicativo de maneira modificada. Você não tem que ter uma carteira de vacinação, um CPF, um RG, um passaporte. É o mesmo documento que serve para absolutamente tudo. o caso da Estônia é muito interessante. O caso da China é extremamente interessante, mas tem um lado negativo muito forte. Não sei se vocês estão vendo os protestos que não estão acontecendo em um ponto justamente de pessoas lutando por privacidade e liberdade da internet. Porque o Estado lá usa a internet para controlar as pessoas, para censurar os pensamentos. mas tem um lado muito positivo que a China é uma sociedade completamente digitalizada. Então, para vocês terem uma ideia, eu fui no ano retrasado lá e fui na loja de eletrônicos. Quando eu cheguei no Caixa, enfim, não falo chinês, tirei dinheiro lá e a moça do Caixa disse que não aceitava. E aí, eu tirei o cartão de crédito e ela falou que também não aceita o cartão de crédito. E eu fiz assim, né? E aí, ela virou o celular e perguntou se eu tinha um celular. Aí, eu falei, tem? Aí, ela mostrou um aplicativo lá que é o equivalente ao WhatsApp, um aplicativo chamado WeChat. Eu falei, tem? Aí, ela falou, dá o dinheiro. Eu dei o dinheiro a ela, ela pegou e mandou o dinheiro para a minha conta do aplicativo e eu paguei com o aplicativo Fimbor. Então, na China, já é uma sociedade em conta de dinheiro que está deixando de existir. Porque você paga tudo no seu celular. Então, acho que é um exemplo também muito bom, mas isso não se aplica apenas para pagamento e para a interação das pessoas com a iniciativa privada. Mesmo se aplica tudo que é serviço público, certo? E, temos um exemplo recente de um protótipo até que a Ingoco fez como teste, uma experimentação que a gente fez com a Prefeitura de Fortaleza. Temos que fazer aqui em Recife. que é de usar os nossos dados, muito parecido com o exemplo que o João deu do Twitter, usar os nossos dados de mobilidade para conseguir definir melhores rotas de ônibus baseado nessa inteligência de onde é que as pessoas moram, onde é que as pessoas trabalham e por aí vai. Então, enfim, esses eram os três exemplos que eu tinha para ilustrar hoje. e eu acho que a parte mais rica da nossa conversa é justamente o debate aqui e a interação com vocês. Obrigado. Obrigada, André. Eu vou deixar agora aberto para quem quiser fazer alguma pergunta, mas como a gente tem um local muito democrático, eu estou com o microfone que ele vai começar a só ir. Segundo, quem mais quer para a gente organizar? O professor não me ajuda aí, não? vai, vamos lá. Primeiro, acho que é uma honra eu ter aqui do meu lado um representante do poder público e outro um grande meio que brilhante aqui representando a iniciatura privada. Eu vi que no discurso dos dois teve um pouco de educação. Então, além de eu estar aqui no Código Digital, eu trabalho aqui, mas o que eu sempre falo assim, o que eu sou e com muito orgulho, eu sou professora universitária e uma coisa que me incomoda muito, João, você falou um pouco da questão educacional e toda vez que eu vejo falar um pouco de tecnologia dentro da educação, é sempre a tecnologia voltada para a gestão, para o indicador, quanto a gente passou, quanto a gente não deixou de passar, quanto reprovou, quanto saiu, é vazão, mas eu estou vendo pouca discussão e aí eu pego um pouco também o gancho da sua fala quando você falou, André, eu estou vendo algumas áreas que já conseguiram dar uma lavancada. Você falou do varejo, você falou na escala um pouco menor a agricultura e algumas outras áreas que, infelizmente, nesse rol, ainda não tem educação. Eu acho que seria, eu estaria muito feliz se hoje a gente já tivesse no modelo educacional que você ranqueasse no primeiro, não fosse o varejo, e assim, pô, Mariana, a educação pivotou, não o seu modelo de negócio, porque a gente não pode tratar a educação como um negócio, mas a gente mudou mais sério da educação. Então, eu, como professora, me coloco como participação nessa classe, eu enxergo que a gente vive uma era de transformação digital e eu me coloco como parte disso dentro de uma sala de aula ensinando a evolução industrial. Então, daí o índice interesse da molecada pela sala de aula, obviamente, o celular, o WhatsApp, vai ser muito mais interessante do que os diábitos slide que eu tenho para mostrar. Muitas vezes, a gente não consegue fazer a conexão do que está no palco com o que está na cadeira, do que está com um real. E eu queria estudar um pouquinho de vocês dois. Um, como é que você pensa em fazer essa transformação digital na educação, mas não na gestão e sim no modelo educacional e questão de conteúdo, questão de revisão, de que um professor é um detentor total do conhecimento, não. Qual é o papel do professor dentro de uma escola? E olhando pelo seu lado empresarial, eu acho que sua mente de startup, de métodos ágeis, veloz, como é que você acha que a gente poderia pivotar de uma forma mais rápida e de uma forma mais eficiente? Estou falando com dois jovens que passaram por esse processo recentemente e deixaram de estudar recentemente. Então, como é que você acha que a gente poderia pivotar esse modelo, mais uma vez, não de negócios, mas um modelo educacional brasileiro? Vocês preferem responder uma a uma ou a gente vai em uma série de perguntas ou seja com a uma e sabe o que você acha. Pronto. Vou falar. Muito boa a sua pergunta, até porque eu tinha esquecido de falar disso na apresentação. Só antes de começar, André, teve um, eu acho que é na China, teve um amigo que comentou, ele estava em, foi, visitou a China e aí passando na rua, já tive mais de uma vez antigamente passavam em algum local para subir dinheiro ali, pedir uma ajuda e agora eles estão pedindo por QR Code cada um tem que ser um QR Codezinho mas fica parado fica parado o cara pega o celular que a vendedora mostrou e faz lá doação pelo QR Code. Então, você vê o nível que se construiu que a sociedade digitalizava. Você tem na prática uma pessoa impidindo com o QR Code próprio plastificadozinho. Então, isso é uma realidade posta. Você não consegue enfrentar e achar que vai vencer? Não. Isso é o que massa que existe. Vamos saber que analisar para isso ajudar a sociedade e não atrapalhar. Em relação à educação, 65% das crianças e dos jovens que hoje estão no ensino fundamental, eles vão trabalhar em alguma profissão que não existe. 50% de quem hoje está no ensino médio vai trabalhar em uma profissão que não existe. Daqui a 20 anos, 50 milhões de postos de trabalhos e emprego, formais e informais, entre naquela conta os dois, no nosso país vão desaparecer. então, veja o tamanho do desafio. Você sabe que metade de quem está estudando vai fazer alguma coisa que não existe, metade do que existe vai acabar. E aí, o que a gente vai fazer? Então, dentro daquela discussão que eu falei que a gente está construindo na Câmara, eu faço parte de um grupo que faz parte da Frente Parlamentar pela Educação, um grupo de ensino técnico. E eu sou um grande entusiasta do ensino técnico. Eu acho que o Brasil viveu um momento que foi muito bom, que foi acertado de investir no ensino superior, de universalizar, não ter gratuito e de interiorizar o ensino superior, mas a gente precisa investir muito no ensino técnico. A gente não precisa de uma sociedade que todo mundo seja, que tenha um nível superior completo ou que tenha algum diploma. Eu acho que a gente tem que radicalizar no ensino técnico. E como é que a gente faz isso? É difícil essa discussão porque ela não é simples e a gente tem que fazer com muita razão. Mas você ter um componente curricular fechado do início ao fim, que aquilo não muda, que aquilo não dialoga com o setor produtivo, não dialoga com ninguém, isso daí vai acabar. a gente tem uma estimativa dentro desses números que nas próximas décadas ao longo de uma vida profissional uma pessoa vai ter de oito a onze funções diferentes. Então imagine, você vai ser mecânico de carro, você vai ser vai escrever em alguma empresa, você vai ser recepcionista a um canto, você vai ser médico, pode advogar. Então isso daí faz com que o que há de mais moderno e eu acredito e é o que a gente vai trabalhar para construir dentro da câmara, o projeto já está sendo desenhado, você precisa primeiro acumular créditos ao longo da vida. Isso daqui que a gente está hoje, isso aqui devia valer um crédito no currículo de vocês. Vocês tiverem uma oportunidade de conhecer sobre isso e isso conta. Então isso precisa contar ao longo do aprendizado. E a gente precisa ter uma escola que forme e priorize as capacidades sócio-emocionais, não só cognitivas. A gente tem que estudar e aprender a ser criativo, a pensar fora da caixa, a valorizar o contraditório. Se tem uma pessoa que pensa diferente de mim, como dizia a dona Helder Câmara, você me acrescenta. Então a gente tem que valorizar o contraditório e a gente tem que preparar pessoas com capacidade crítica para enfrentar esses desafios. porque a gente tem o diagnóstico feito, mas a solução ninguém sabe como é que enfrenta isso. Então, em resumo, temos que fazer isso na educação, a gente tem que ter uma matriz que possa mudar, mais flexível, e que você vá somando esses créditos ao longo da vida. E no caso do ensino técnico, qual é a brecha que a gente está encontrando, uma brecha legal para isso? juntar duas legislações existentes. É a lei do menor aprendiz com a reforma do ensino médio e o pódulo 5. Então, fazendo isso, a gente vai trazer a iniciativa privada para ajudar a abrocar o ensino técnico e a matriz de competência você fazer casado. O que é isso? Pernambuco é um estado que tem uma matriz de escola técnica muito grande. A gente tem muito mais do que quase todos os estados brasileiros. Tem 44 escolas técnicas estaduais aqui e a maioria dos estados não tem, só tem algum distrito federal aqui. Tem só os institutos federais, que não é uma atribuição do ente federal do estado. Mas a gente precisa construir uma vocação. Por exemplo, se a gente vai botar uma escola técnica no sertão do Pajeú, a gente tem que discutir lá a tecnologia da caprinho ao vinocultura para a gente produzir dentro da pecuária trabalhar o leite do caprinho. Não tem sentido a gente querer discutir lá uma pecuária extensiva que não tem viabilidade. Então, tem que ter essa discussão entre a comunidade, entre o setor produtivo e entre o setor educacional para se produzir uma solução que seja boa para aquele ambiente, para aquele ecossistema. acho que tem esses desafios pela frente quando a gente fala de política pública para a educação e a gente tem que encontrar uma forma que eu acho que é um grande desafio de tornar a escola um ambiente atrativo. É difícil você tornar a escola um ambiente atrativo no título hoje. Quando você pode estar vendo o Netflix, você está mexendo no WhatsApp, você está em uma rede social. Então, o desafio da atratividade tem que ser pensado, tem que ser enfrentado. isso vai mudando. Eu lembro, por exemplo, quando o pai era governador, ele lançou todos os alunos do ensino médio vão ter a oportunidade de um tablet. Então, isso daí dava uma atratividade. Depois, o programa ganha o mundo. Se você for lá e fizer o programa segunda língua, tiver um bom rendimento, pela sua nota, você vai fazer um high school igual a qualquer pessoa da classe mais alta aqui do Recife. Isso gera atratividade para a escola. Então, você tem que encontrar um caminho de a escola ser um ambiente atrativo. E aí, eu acho que você remodelar isso ajuda. Agora, são perguntas que estão claras, agora, as respostas não são fixas. A gente, a todo momento, o desafio muda, mas, se for para ter uma aposta, eu colocaria minhas fixas em a gente incentivar o ensino técnico e mudar a forma de construção do ensino técnico. Eu acho que a educação que a gente tem hoje, ela foi pensada na época industrial. Então, ela está bastante desatualizada. Eu acho que hoje, enfim, trazendo um pouco do ângulo de tecnologia, já tem tecnologia suficiente para mudar radicalmente a forma como a gente aprende. E, dado que, enfim, mais de metade das pessoas que hoje estão no ensino médio, por exemplo, vão trabalhar no próximo que a gente nem sabe qual é ainda, acho que o mais importante é as pessoas têm que ter o máximo de autonomia possível. Aí, como é que você prover essa autonomia para as pessoas? primeiro, acho que a educação deveria ser contextualizada e personalizada para cada pessoa, então, hoje a gente tem um modelo em que a educação é voltada para a mediocridade, certo? É o que eu quero dizer com isso. Ela é voltada para que todo mundo tenha uma base de conhecimento comum e todo mundo é igual. Só que tem pessoas que provavelmente seriam muito mais bem-sucedidas se cedo na vida se identificasse um talento, vamos supor, para a música. E essa pessoa fosse trabalhada, ela tivesse ali o básico, mas ela tivesse também um ensino focado em desenvolver essa habilidade musical daquela pessoa. As ferramentas tecnológicas para poder diagnosticar isso rápido e cedo e barato, elas já existem, eu conseguiria avaliar isso com muita velocidade. o conteúdo também já existe. Se você for em qualquer plataforma de educação online, você vai ter muito mais horas de aula do que qualquer escola é capaz de entregar. E aí, acho que primeiro é isso, como é que a gente desenvolve uma forma de, em escala, identificar muito cedo as habilidades de uma pessoa e onde ela deveria ser potencializada. Porque a gente tem que educar onde aquela pessoa é diferente, onde aquela pessoa se destaca, onde ela é melhor do que a média. E não educar ela para ficar na média. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é como é que você distribui esse conteúdo tão vasto em larga escala. Por quê? Porque muito provavelmente em determinado assunto, um professor que foi treinado e está trabalhando na escola X e ele fala sobre aquilo, talvez ele pegue em determinadas partes ali da disciplina que ele tem que lecionar e tem um outro cara que está do outro lado do mundo que é o maior especialista naquele assunto. Por que aquele aluno está recebendo o conteúdo daquele professor que não é tão especializado se a gente já tem tecnologia suficiente para pegar aquele conteúdo do cara do outro lado do mundo e entregar para ele? Então, como é que a gente reúne essa base de conhecimento e também aposta nas forças também dos professores? Porque os professores também, por conta do nosso modelo, também são levados a meio da euclidade. Eles têm que ensinar um pouquinho de tudo mais ou menos. Mas talvez um determinado professor poderia ensinar de maneira fantástica um determinado assunto para o mundo inteiro. Então, se a gente e se a sociedade canalizasse esses esforços que hoje estão sendo levados para criar um algoritmo, para mostrar qual é o próximo clipe que você vai ver no YouTube que vai fazer você perder tempo, essas mesmas cabeças que estão pensando em fazer esse negócio, que estão dragando o tempo das pessoas e tornando elas extremamente improdutivas, estivessem pensando em como é que eu resolvo esses outros problemas, possivelmente a gente teria uma educação muito melhor. Então, há um custo muito baixo. toda a infraestrutura, todo o ferramental ele já está aí. Internet hoje em dia é barato, computação hoje em dia é extremamente barata e vai ficar um teletro mais barato. Como é que a gente usa isso, esse poder de personalização que a internet nos entrega e a gente usa esse poder de personalização para a educação? Tanto para que o professor seja melhor explorado no sentido de suas maiores habilidades de fato estarem sendo utilizadas para ensinar seus alunos e como é que a gente identifica nos alunos suas maiores habilidades para a gente também canalizar o conteúdo certo e mais avançado para que essas pessoas tenham o destaque. Então eu tentarei olhar por cima. Vamos passar, tem uma pessoa aqui que se inscreveu? Agora vou dizer o nome e depois fazer a pergunta, pode ser? Pode. Eu sou Carlos Ferraz, sou professor da UFPE, hoje eu sou conhecido como pai de André Fágio. Perde até o nome, depois que ele vira pai e não era cabuça. Exatamente. A gente está vendo aqui por enquanto o Eduardo Arnigrante, mas com certeza será João Campos e João Campos. A minha pergunta, eu vou unir um exemplo que o André deu com o projeto de lei do deputado para ter uma sugestão. Na verdade, eu também poderia discutir aqui uma tarde inteira e talvez tivesse algumas sugestões em coleção do seu projeto. Mas eu não vou imaginar alguma coisa aqui que talvez eu possa dar essa sugestão. Então, aqui é um exemplo de André sobre a Estônia. Seu projeto não tem a ver com a questão do governo digital e quem sabe ele vai dar ao Brasil mais uma chance de dar certo no desenvolvimento digital. Também tentando isso, a pergunta que os 30 anos não conseguem. O exemplo de André da Estônia é um exemplo positivo. A Estônia é o país onde a transformação digital aconteceu há algum tempo. Ela favorece a vida das pessoas justamente seguindo os três pilares da sua lei. mas eu não sei se todo mundo sabe aqui hoje para quem trabalha com segurança que é o meu caso o mundo está em guerra permanente. A chamada guerra cibernética. Ela está por baixo dos pânios a gente não vê necessariamente vírus acontecendo ou pessoas morrendo por conta de balas ou de canhões mas existem pessoas que estão morrendo porque um país consegue hoje destruir uma usina atômica de outro. Então está em guerra. E a Estônia foi o primeiro país atacado nessa guerra. O marco do início dessa guerra ele veio a partir do ataque que a cruz efeita na Estônia para mim também parte da sua infraestrutura. Então a sugestão que eu teria é talvez vocês darem uma olhada possa para mim oferecer dar uma olhada no seu projeto sobre esse aspecto de que talvez o governo digital brasileiro essa maior iniciativa ele possa ser inovador nesse sentido possa ser um governo que tenha também essa preocupação com a proteção dos dados você deu exemplo de que os dados são a nova amizade do mundo eles nos levam a vários riscos como o André colocou aqui então é unindo os dois lados ou seja eu tenho certeza que o seu projeto tem a melhor das intenções em relação a de fato servir aqueles lugares mas a sugestão que eu daria é que tivesse já no seu projeto essa preocupação com esse aspecto não que isso vai estar exposto eu não imagino até que o seu projeto possa ter uma chance de ser aprovado se você disser exposto também que não está em guerra permanente vai todo mundo ficar com medo e fazer outra não vai poder aprovar esse projeto mas de alguma forma que o projeto prevê uma inovação em parte do governo digital brasileiro que seja esse governo que também proteja as pessoas as infraestruturas a nação de um por vários e vários meios não por apenas meios tecnológicos mas por vários e vários meios respondei aqui rapidinho obrigado Carlos pela posição explicar rapidamente esse projeto surgiu a composição a criação dele surgiu de uma comissão onde tinham várias pessoas da área juristas as pessoas do mercado da TI de tudo e aí é um projeto que a comissão é uma autora então acho que são dez deputados que são autores nós apresentamos então tem um compromisso do presidente Rodrigo Maia pela aprovação ele atuou também dentro do projeto e o relator é o deputado Felipe Rigoni então o relatório está pronto mas ainda cabe alteração a gente tem uma preocupação grande quanto a segurança e privacidade então tem três eixos em níveis de privacidade aí não é em relação a segurança dos dados mas é como esse dado pode ser usado então tem três níveis de dados tem dados que são de interesse público então serão abertos tem dados que são privados e tem dados que são estratégicos mas em relação à segurança vai ser é pela blockchain vai ser implementado mas eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada conjuntamente afinal isso daí não é uma coisa minha é uma coisa que vai servir ao povo brasileiro então quem quiser contribuir tem toda a oportunidade a gente tem que ser serve porque nos próximos dias aí já deve estar indo para o plenário da Câmara e deve ser a tendência grande é de ser aprovado então depois daqui a gente troca o contato e a gente olha em relação mas é uma preocupação não só a segurança esses dois que vai diferentes um é o sistema ser invadido e ser hackeado enfim os termos todos eu não sei outra é a privacidade é o dado como ele pode ser utilizado com autorização do gestor da informação então temos que ter preocupação nessas duas áreas que eu acho que são os grandes riscos disso mas não é por isso que a gente também deve deixar de inovar afinal cada um daqui já tem um aplicativo tem uma conta tem uma conta virtual então a gente já corre muito risco é bom que o estado tenha esse modelo e que seja seguro meu nome é Simão Kepler eu tenho 16 anos eu sou estudante da E-Tepa Digital e eu tenho algumas perguntas e obrigado eu acho que você você vai contar o senhor falou sobre o ensino técnico e o ensino técnico é maravilhoso mas eu acho que estudar integral não é maravilhoso por conta e com o meu tempo e com o meu tempo eu poderia ter me estimulado em outras coisas não é importante a primeira pergunta é saber como o governo do estado vem sair da oportunidade para alunos como eu e fui para São Paulo com um projeto com o Estudeira e voltei e eu já voltei o investimento pelo governo público porque eu não fiz visibilidade voltei no projeto também de organização pública para que eu possa ajudar as pessoas para aprender esse público da Nordestina e eu não consigo visibilidade porque eu estou no colégio integral a segunda pergunta é para André você fala muito sobre produção de dados e aí você já pensou como divulgar essa potencialização desde o ensino fundamental e a próxima pergunta para vocês dois desenvolvedor é o próximo cara que vai ser trabalhador então basicamente ele vai ser operário e talvez aluncioso vão ser os donos desses operários e como vocês pensam que nessas oportunidades que o governo do Estado vai no grupo ter de ser um pouco digital e não vai tudo isso ele vai poder fazer com que essas pessoas entendam que elas não precisam de ser programadoras ou qualquer outra pessoa com digital influência que é uma oportunidade mais fácil e mais alta e como eu posso ter oportunidade como aluno do ensino técnico fomentado pelo César e como mentor e comentar todo o hospital que é uma esposa de Chupitiba e é o Edmar que o filme a gente está um pouco sem vida como eu ensino técnico que eu possa melhorar a minha vida e fazer tudo isso André e como eu consigo um estágio maior eu acho que eu vou fazer uma sugestão André vai começar pelo final do final vai abrir sim vai no contratar o contrato bom quem está interessado em estágio vagas na Inlocco é só entrar no nosso site inlocco.pr ou inlocco.ai barra vagas tem lá mais de 100 vagas apenas e estamos procurando ativamente novas pessoas para o time sobre o que tu falou do programador se tornar o novo operário eu tenho que discordar porque uma pessoa que tem a capacidade de programar ela tem um poder imenso que um operário nunca teve e esse poder é de criar um produto novo a qualquer momento de qualquer lugar lançá-lo para o mundo inteiro seja um aplicativo seja um site seja qualquer coisa e transformar isso no seu próprio sustento que no caso muitas vezes pode se tornar uma empresa muito grande então hoje um programador ele tem com certeza uma autonomia muito maior do que qualquer operário ele pode escolher trabalhar para alguma outra empresa para algum CEO ou coisa do tipo mas ele tem o poder de ter essa autonomia e de fato escrever sua própria vida através de código então enfim eu só queria discordar do que você falou nesse ponto em relação ao ensino técnico e a educação integral vamos lá a educação integral ela é um caso pernambuco uma política pública que foi feita uma decisão pela priorização do ensino integral e foi ampliada e promovida em escala hoje a gente tem 56% dos alunos de ensino médio estão na educação integral tem apresentado resultados efetivos muito sólidos você pega por exemplo a curva de crescimento do IDEB ou a média de IDEB de uma escola regular para uma escola integral e para uma escola do médio e técnico eu acho que é o seu caso você deve fazer curso ensino médio e ensino técnico simultaneamente a escola que você estuda é o que eu falei tem 44 em Pernambuco e a nota de vocês é disparado não sei mas acho que é mais de 2 ou 2 pontos e meio acima do que quem estuda na escola regular em Pernambuco são mais de 1.100 escolas é um pouquinho que eu tenho certo até hoje mas há um desafio para frente quando a gente fala por aqui eu falei de você repensar a forma de construir o ensino técnico dos módulos da parceria você deixar isso mais flexível isso pode passar também por repensar o período que você passa numa escola isso foi implementado 10 anos atrás deu certo até hoje pode ser repensado no futuro pode então há um caminho aí pela frente mas o fato é que o que ajudou Pernambuco a chegar no topo da educação brasileira foi esse integral e acho que a gente pode ter ido um caminho pela frente em relação à visibilidade disso eu acho que é um baita desafio você implementar ações que são fantásticas e nem sempre consegue ter a visibilidade e o reconhecimento que merecidamente deveria ter é uma resposta que não é simples você no caso dessas startups que o André deve conhecer muito mais do que eu mas quantas startups você não monta para acertar muito então é assim no livro também todos os projetos você você vai se dar dois tiros errados para dar um certo ou até o primeiro a primeira tentativa pode ter sido muito certa mas algum fator fez com que ela não resultasse no crescimento afetivo mas eu acho que o caminho como você falou da cultura nordestina eu não consegui ouvir tudo mas da cultura e da valorização nordestina eu acho que é um baita patrimônio nosso inclusive eu lancei uma campanha o nordeste que faz o Brasil fiz umas camisas e tudo porque eu acho que a gente tem que valorizar isso a gente é barrista porque não é só que a gente é barrista não porque a gente é bom ver a gente olhar com o André o André está indo ensinar os americanos o quadro do serviço o André tem 28 anos de idade está indo para os Estados Unidos aprender a turma do Palo Alto onde nasceu toda essa turma conhecida e gigante da tecnologia como é que se faz a gente tem que ter a coragem e a força de ir em frente se eu der ajudar se a gente der conversar aqui depois então eu tenho todo interesse não só de estar junto nisso mas a gente poder desenhar como é que o Estado pode melhorar nisso como é que o Pernambuco como é que o meu mandato pode ser mais acessível para não só você mas para que um jovem tenha uma oportunidade então acho que tem que ser conversando e vamos frente obrigado eu também tenho uma coisa a acrescentar eu acho que eu peguei um pouco nos dois eu esqueci que o nome é memória igual daquele peixinho bole sabe Samuel Samuel vê só Samuel eu acho que outra cultura que a gente precisa quebrar um pouco é essa cultura de emprego então eu não acredito que mais na frente a gente vai ter emprego acho que a gente tem que passar a trocar esse nome emprego preocupação certo então assim quando a gente falou também na questão do desenvolvedor não é um desenvolvedor só propriamente dito eu acho que primeiro a gente tem que criar uma cultura na molecada para direcionar a sua carreira acadêmica para a área de tecnologia que isso a entrada ainda é muito baixa comparado com a advogada comparado com o engenheiro não sei o que é que o diálogo que o homem ainda faz tanto curso de direito vai ser vai ser tudo substituir para a agência artificial ou não já tá certo já tá certo aí a gente informa eu acho que são mais de 30 mil pessoas dentro do direito eu não sei o que é que vocês não se preocuparem de emprego não sei o que é que o diálogo esse povo vai fazer mas quando a gente fala assim bate na tecla de desenvolvedor é meu filho e na área de tecnologia ponto um ponto dois acho que a gente tem que começar a mudar a cultura uma cultura empreendedora então eu já acho que você tá no lugar certo você tá num ambiente aqui você tá dentro de uma classe altamente privilegiada porque você respira tecnologia empreendedorismo nesse bairro onde você tá e você circula e eu acho que aqui é uma dessas conexões de fato acontecem e a gente quando pode estar agora eu vou falar um pouquinho com o Chazaria para um lado enquanto ponto digital a gente tem alguns programas muito bem sucedidos eu acho que o André pode falar um pouco dele também que ele participou ele foi incubado aqui dentro desse parque e hoje é essa potência que a empresa tem a gente tem um programa de pré-incubação junto com o Sebrae que é o Mind the Beast a gente tem a nossa incubação não é muito caro não é muito caro é um programa que se você for mulher ele é subsidiado se você for de baixa ainda ele é subsidiado é um programa financiado pelo Sebrae então ele não é caro acredita em mim a gente fez uma super chamada agora colocamos 48 empresas para dentro 4 em 4 meses a gente faz essa chamada então a gente precisa mudar a cabeça de vocês porque os startups gostam de falar mudar o mindset então acaba com esse negócio de me dê emprego qual é o emprego não não é que você vai ser peão quem disse que quem vai ser desenvolvedor vai ser peão não porra vamos pensar eu sou eu vou falar eu vou ser desenvolvedor porque eu vou criar a minha própria startup ele vem com a sua base o que? desenvolvedor ele é peão ele vai lá ensina tecnologia aos gringos que antes eu nunca aprendi com eles como o jovem falou então vamos mudar a mulher cada mais nova que vamos mudar essa cabeça não vai ter emprego não não tem aposentador ninguém tem aposentador eu já tenho certo eu vou me aposentar quando tiver do cachorro então você não bate dois tons aí não mas ainda tem sei lá criptomoedas você vai terminar a aula também mas de qualquer forma debaixo do colchão ou seja lá acho que não vai bater dinheiro de papel ou dos quer recortes aí o ideal não vai ter aposentadoria também na forma que não vai ter emprego então tira isso da cabeça desenvolvedor não é peão não e você tem uma elite pensante então quando a gente forma um desenvolvedor você forma uma elite então o que mais me orgulha em trabalhar aqui dentro é que eu estou num estado periférico porque o Nordeste Pernambuco é uma periferia dentro do Brasil e eu falo isso com muita tristeza porque infelizmente o dinheiro continua lá em São Paulo mas aqui dentro apesar de todas as diversidades é onde se melhor produz o capital humano na área de tecnologia eu tenho aqui um parceiro se levanta o som se levanta por favor isso aqui é o grande mestre e é o responsável pela formação de grande parte da nossa mão de obra que a gente tem aqui então eu queria lançar um palco aí pode continuar pessoal desculpa aí mas eu sei que perto não vem o momento mas a gente tem que aproveitar esse momento pra refletir né um pouquinho só uma informação pra ser uma pergunta uma pessoa porque tem muita gente pra levantar e a gente não vai ter tempo tá bom? ô menina deixa o povo falar não é uma sociedade do não dos infernos não é só não não é assim deixa o povo falar fala é muito bem tarde meu nome é meu nome é meu nome é Pabllo eu coloquei ele até por digital estou desenvolvendo sistemas certo? e eu queria fazer uma pergunta porque eu fiquei certamente receoso sobre a opinião de vocês dois sobre algo que é a racionalidade é a radicalização das ideias certo? no VES da tecnologia por quê? hoje eu vim pensando isso porque quando eu estava saindo da César School por um evento por conta do hack and play eu vi um ônibus 100% elétrico e eu fiquei maravilhado eu falei caralho que isso é maravilhoso eu entrei lá dentro comecei com o motorista e a gente bateu um papo muito legal e bateu esse papo legal eu cheguei à conclusão que isso deve ser caro e perguntando a ele eu cheguei eu fiquei receoso sobre isso vocês sabem quanto o governo ele gasta com isso gasta pra manter isso eu não sei então eu quis perguntar mais pra ele e não antevimia várias perguntas ele disse que aqui em Pernambuco tem um que é esse ônibus que ele está rodando por CDO por viagem quem for de lá aproveite e mas em São Paulo temos 12 desses ônibus e eu me perguntei será que aqui a gente não tem a disponibilidade de ter isso também sabe e aí eu pensei a radicalização das ideias porque você falou sabe isso tem que acontecer certo eu vim pra cá com toda essa ideia de tem que acontecer tem que acontecer tem que acontecer quando você falou eu falei beleza tem que acontecer sendo que quando o André falou eu dei um passo pra trás tipo eu quero saber a opinião de vocês dois a radicalização das ideias no fim é tecnológico ela tem que acontecer com um viés pro progressista essa foi a sua ideia pelo menos foi o que eu entendi pois bem se isso deve acontecer com um certo cuidado ou se se isso tem que acontecer com um certo cuidado o que a gente tem que ter medo sabe e essa é a pergunta pra vocês dois porque eu quero saber tanto a opinião do campus quanto a opinião do André se o futuro não está aí o que a gente tem que ter medo e se a gente tem que ter medo do meio do mundo sabe muito boa muito boa primeiro eu vou começar não tenho medo não tenha coragem é melhor ter coragem mas seguinte quando eu falei de radicalização na educação na ciência e tecnologia eu acho que foi diferente do que o André falou do outro tipo de radicalização que aí ele foi muito preciso eu concordo a gente vive uma crise das democracias liberais representativas isso daí tem muita gente estudando muita gente diagnosticando mas não tem ninguém entregando solução como foi a eleição do Trump a eleição de Tereza May que renunciou agora da Boris Johnson no Reino Unido a eleição de Emmanuel Macron na França a eleição recente na Ucrânia que elegeu o comédio para ser presidente do país então tudo isso mostra que o sistema da democracia representativa está desgastado todo mundo apresentou o diagnóstico ninguém entregou solução o impeachment entrou para o governo o Macron falou na dificuldade lá Tereza May renunciou então não tem solução posta então a radicalização que André falou que eu não compreendi e que é muito ruim você cria hoje você tem uma série de algoritmos que você fica falando com bolhas e está num ambiente de polarização terrível para a vida para a vida pública brasileira porque quanto mais polarizado for menor a profundidade do debate do debate e menos conteúdo tem e você cria um debate em torno de um campo que divide todo mundo e que não enfrenta nenhum problema e no problema a gente viu a eleição de presidente eu tenho uma posição muito clara uma posição muito clara e eu gosto de conversar com quem pensa diferente eu gosto de poder debater para cuidar essas ideias mas você pega a eleição do ano passado vamos falar de educação gastou-se tempo falando de escola sem partido de educação de gênero de escola cívico-militares você concorde 100% com isso ou discorde completamente o problema da educação brasileira está aí ou está no déficit de crédito 1,7 milhão de vales ou está no 10 milhão de analfabetos que o Brasil tem 38 milhão de analfabetos funcionários então a gente tem que enfrentar os problemas e aí como é que a gente enfrenta os problemas a gente tem que começar a criar ponte em vez de muro tem que fazer efeito a gente feinar de juntar tudo que é tipo de partido para ter coragem de discutir debater uma ideia e construir os consensos mínimos fazendo isso a gente consegue que aí eu defendo radicalizar na educação e na ciência e tecnologia quando eu digo radicalizar é que a gente priorize bote lá com o item zero na sua lista de coisas para fazer bote lá no topo como vai fazer aí tem que chamar quem pensa de um jeito tem que pensar do outro tem que chamar tudo que é viés para poder construir mas dentro do campo de educação dentro do campo de ciência e tecnologia isso aí eu acho que é fundamental uma iniciativa como essa de uma cruz elétrica isso é massa isso daí com certeza o futuro passa por aí e o tempo ajuda vou dar só para concluir aqui vou pegar um exemplo de energia renovada no último leilão da agência nacional de energia sabe qual foi o tipo de energia mais barato foi mais barato do que a hidrelétrica do que a termoelétrica energia eólica isso há 10 anos atrás era caríssimo hoje já é mais barato o preço do leilão foi mais barato do que as outras então nada como o tempo e a escala para poder corrigir isso tenho certeza você é muito novo ainda assim como quase todos nós todos nós aqui somos novos a gente vai ver sim um dia tenho certeza só vai sim o clave para o elétrico na rua ou com alguma outra tecnologia que venha substituir de combustível e reforça então isso vai acontecer isso vai acontecer isso vai acontecer isso vai acontecer sobre a questão da a localização das ideias acho que hoje de maneira geral a internet tem dois grandes problemas o primeiro é a falta de autenticidade o que é que é isso? as informações muitas das informações que estão na internet elas não são reais não são corretas enfim programação a base em cima de programação eu diria que engenharia de dados e ciência de dados são dois caminhos bem interessantes para você falar rapidamente sobre a reforma tributária a reforma está posta a reforma tributária tem hoje um projeto de tramitação na casa de autoria do deputado de Baleia Rossi tem um no senado que é o o de Baleia Rossi é o deputado da PI e tem a do Raul no senado o governo que ia apresentar a Lula ainda não apresentou e tem a reforma que é essa particularmente a que eu defendo que é a reforma tributária solidária que a gente também apresentou qual é o grande os dois grandes problemas do sistema tributário brasileiro o maior deles é a regressividade então quem é mais pobre paga proporcionalmente mais imposto do que quem é mais rico e a complexidade do sistema a reforma que está posta na Câmara e que enfim a do presidente Rodrigo Maia ela combate somente a complexidade ela vai simplificar o sistema mas não resolve porque continua regressivo a gente tem que criar um sistema que seja progressivo e tem apenas um caminho para fazer isso o problema da carga tributária brasileira não é o tamanho dela não a carga tributária brasileira não é alta ela é mal distribuída quando você compara com a OCDE você vê que a carga do Brasil está abaixo do que vários países inclusive do que o próprio Estados Unidos mas ela é toda em cima do consumo aí ela penaliza o pobre por quê? quem ganha menos não poupa consome você tem que comer tem que fazer feira você vai ter que comprar uma roupa você vai ter que comprar um tecido básico de saúde de higiene então gaste o dinheiro todo consumindo então se você bota a maior faixa de tributo sobre o consumo esse cara vai estar gastando mais dinheiro proporcionalmente do imposto do que quem é rico o que é que deve ser feito? tem que reduzir reduzir as alíquias de consumo e como o próprio relatório do Oxfam disse as fortunas no Brasil estão um pouco taxadas tem que aumentar a renda tem que taxar as grandes fortunas brasileiras como já há previsão na nossa Constituição desde 88 está lá e não foi reclamentada por lei do implementar e a gente tem que taxar renda e patrimônio em deflimento ao consumo fazendo isso lógico a gente pode botar também uma classe média para pagar essa conta de maneira justa a gente tem que ter faixas graduais para níveis de renda níveis de patrimônio e níveis de grandes heranças para poder fazer essa taxação então fazendo isso a gente vai construir um sistema tributário que seja justo e eficiente e hoje é um grande problema brasileiro e essa reforma tributária tem que sair agora não pode sair da forma da forma errada bom complementando um pouquinho o que o André começou a falar uma coisa que é muito curiosa e pega um dono no seu comentário também na sua pergunta é a gente fica num momento muito traditório certo aqui dentro do nosso parque como você bem falou a gente tem uma estimativa de mil e cem vagas em aberto e se a gente pegar os dados econômicos de Pernambu você tem um estado com quase 17% desempregado atualmente mas é por aí então assim em algum momento como é que a gente pode aceitar que você tem 17% da população desempregada e você tem um parque com mil e cem vagas em aberto que a gente não consegue preencher porque as pessoas ainda não estão capacitadas e qualificadas para trabalhar aqui no parque então assim o que eu enxergo é que em algum momento a gente falhou a política pública falhou certo porque o que a gente está fazendo esse pessoal tudinho desempregado e eu tenho aqui um parque com mil e cem vagas em aberto então quando eu falo uma brincadeira mas que isso não é brincadeira onde as pessoas continuam procurando os cursos tradicionais como o sonho de todo pai de toda mãe meu filho vai ser um como é que ainda vamos lá até é advogado é advogado do direito da engenharia e o que mais é isso mede sim é isso na parede dentro das rodas familiares a tecnologia não entra sequer no rol das conversas tem algum momento a gente falhou e aí para tentar reparar isso a gente tem alguns projetos dentro do plano digital para trabalhar a base então alguns projetos até em parceria com o governo quando a gente tem o Pernambuco é para você já começar a despegar na molecada enquanto nova esse interesse para as áreas de tecnologia então eu acho que a gente tem uma longa jornada isso não é fácil de a gente fazer essa mudança da noite por dia um outro grande pilar João e que eu acho que vocês tem como ajudar muita gente também é como que a gente insere as mulheres nesse parque esse é outro grande problema que a gente tem aqui no plano digital e estima-se que 30% dos funcionários são dos ex-femininos mas eu não acredito muito nesse dado eu acho que é muito menos eu acho que chega a 20% então eu público majoritariamente branco homens e ricos então como que a gente quer ter um parque diversificado se a gente não inclui as mulheres os pobres a população LGBT então a gente tem alguns programas e se vocês entram é muito interessante você dar a entrevista a gente tem o Porto Mais que é um programa até de sensibilização junto com os RH das empresas aqui do parque para ter um olhar diferenciado para o público LGBT que é tão esquecido e escanteado dentro da nossa sociedade um olhar para a mulher também eu acho que quando você tem uma empresa com essa diversidade você consegue para o mesmo programa ter diversos olhares André eu falo agora você como empresário você tem um time digamos só tem homens dentro do seu time quando você começa a misturar esse time com gays com mulher com homem com quem não sabe nem o que é enfim você tem uma diversidade uma riqueza de olhar sobre o mesmo problema então o homem está em governo é diferente de uma mulher é diferente de um grego é diferente de uma pessoa com deficiência então essa é outra bandeira aqui do nosso parque João e eu acho que se a gente consegue você que eu acho que isso é uma coisa fundamental e o grande problema é que o Estado brasileiro ele foi feito excluindo excluindo o Nordeste excluindo mulher excluindo então a gente vive 500 anos de exclusão e já começou excluindo o Rio vem nisso é a sociedade do Rio chato aí você tem ainda mais como é que a gente for a promoção de maneira termina só a vontade o Estado brasileiro foi construído pautado na exclusão pauta onde? excluindo daqui a uns anos excluindo excluindo as cidades sendo construídas sem pensar na criança sem pensar no idoso sem pensar no deficiente imagina se você tiver uma cidade pronta para uma criança para um idoso para uma pessoa com deficiência ela está pronta para todo mundo então como foi tudo pautado na exclusão é difícil tirar esse atraso mas aí isso não pode nos perder de lutar a gente tem que lutar ainda mais ter mais vontade mais força ter mais disciplina para fazer isso então concordo concordo bem na mente eu acho que cada mundo tem que dar o exemplo o meu time é que eu quero parabenizar agradecer tem boa parte da minha equipe aqui sozinho eu não faria nada não conseguiria chegar se eu fosse só eu só tinha tido um voto como eu quero ver na eleição então se eu estou aqui é porque sempre será que eu volto viver mas então agradecer agradecer ao nosso time nosso time a gente conta com a participação de mulher de negro pessoa com deficiência de LGBT tem de tudo porque a sociedade é assim então a gente está trabalhando com o representante de tudo meu povo do tempo ainda dá mais uma ou não vocês que mandam eu agradeço olha eu fiz 5 minutos 5 se a resposta concreta então vamos lá só uma pergunta me ajudem me ajudem para trazer vocês não vai dar 5 minutos para cair é tem uma pessoa tem quase o Ipa aí vocês dois para o Ipa tem alguém a produção me chamaram para mediar mas eu acho que me chamaram para bagunçar não foi minha filha boa noite boa noite eu vejo a pergunta para o João relacionado a essa parte da parte digital do OV como é que se daria um prazo de um investimento para o município quem paga a conta quem paga a conta basicamente é isso e como é que seria um prazo um aluno de inscrição desse serviço esse é o ano quem paga a conta aí eu botei contra a cobrança de espaço de bagagem não existe almoço grátis não existe almoço grátis é verdade mas nesse caso não as copas tem que resolver isso o que é que acontece é uma previsão da o governo federal vai desenvolver já tem boa parte vai desenvolver o que falta é não sei se o nome seria templente mas modelos padronizados que você consegue replicar aquilo então ele entregaria aos municípios e ele seria o responsável pelo pelo financiamento por juntar essa informação então por exemplo cada município não vai ter que ter um data center ou se responsabilizar por isso ele vai receber do do governo federal essas plataformas e o custo de armazenamento enfim do do blockchain isso daí vai ser pelo pelo governo federal porque é quem tem maior capacidade de pagamento e pra viabilizar isso você jogar pra imagina 5.500 municípios terem a responsabilidade de desenvolver cada um a sua então a ideia é criar um padrão você vencer com isso como? os dados no final os dados não tem um item lá uma sessão sessão 5 do projeto que é sobre compartilhamento de informação eu não sei eu não sei o detalhe mas eu acho que quando você usa o blockchain ele fica espalhado e tem quem pode usar aqueles dados então são três níveis de dados e o compartilhamento entre eles também é limitado tem informação que pertence ao município outro ao governo do estado outra à união federal e aí há uma previsão do que pode ser compartilhado dessas informações o que é privado o que é de interesse público e o que é de interesse estratégico já é só uma conversação porque eu gostei do senhor boa noite eu sou aluno do Instituto Federal de Pernambuco e sou do ensino técnico integral eu sinto que lá falta um incentivo maior para a gente abrir startup porque naquele ponto digital a gente fica muito grande as ETS principalmente o ponto digital o poder privado e o poder público também lá existiu ocorreu um evento da ideia de futuro em parceria com o Google foram muitas vagas as vagas acabaram um pouco mais de 30 segundos eu e alguns amigos se tornamos aqui iniciando um projeto de startup e eu estou aqui querendo saber entre vocês tanto do ponto digital quanto do governo federal se você tem alguma ideia de algum projeto de incentivo para essas startups bem visto que lá nós temos mais de 4 mil alunos técnicos só uma opinião sobre esse ponto para ser bem honesto pode-se criar um incentivo o que for mas empreender é muito difícil você vai ter que enfrentar muita coisa então a realidade é que quando você escolhe o caminho de empreender uma coisa que você tem que ter em mente é que só existe uma coisa em comum a todos os empreendedores de sucesso essa coisa se chama resiliência 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 é a capacidade de você enfrentar dificuldades e no dia seguinte está em pé de novo para trabalhar certo então se você for olhar grandes empreendedores de tecnologia por exemplo você vê que um Steve Jobs tem um perfil completamente diferente de um Bill Gates ambos extremamente bem sucedidos mas a única coisa que é comum aos dois é que os dois eram extremamente resilientes eles enfrentavam as dificuldades que apareciam no meu caminho da mesma forma e sempre que eles estavam enfrentando uma dificuldade eles tinham uma decisão a tomar ali que era ou eu desisto ou eu trabalho mais certo eles sempre escolhiam trabalhar mais então na realidade por exemplo quando eu comecei a empreender em 2011 tinha muito menos incentivo muito menos infraestrutura muito menos apoio de qualquer entidade do que existe hoje e o que existe hoje vai ser muito menos do que vai existir daqui a 10 anos certo e com certeza a dificuldade que o empreendedor que começou nos anos 80 em tecnologia foi muito maior por quê? porque você não tinha cloud computing porque você não tinha uma imagem de programação tão fácil como existe hoje em dia e por aí vai certo então está ficando melhor ao longo do tempo certo está ficando cada vez mais fácil ao longo do tempo mas também ao mesmo tempo a medida que fica mais fácil fica mais fácil para todo mundo então a concorrência fica cada vez maior certo então no final das contas assim a gente pode ter uma resposta hoje do povo digital da quantidade de incentivos que vão chegar pode ter uma resposta do governo da quantidade de incentivos que vão ter a única certeza que você pode ter é que amanhã vai ter mais com certeza mas amanhã também vai ser mais difícil e que vai estar 100% na sua responsabilidade a decisão de eu devo desistir ou eu devo continuar sempre continuo já estou muito bem posto aqui eu vejo o estado o estado que eu digo assim o estado brasileiro o município o estado de Pernambuco como um agente que deve promover a oportunidade para permitir que pessoas que o argaram de pontos diferentes da vida possam chegar juntinho na linha de chegada se a gente fizer isso a gente vai promover a atividade do estado de ser indutor da redução da desigualdade social então isso é fundamental mas nem sempre isso é suficiente a gente tenta mas nem o braço consegue abraçar todo mundo ou às vezes você erra no caminho ou às vezes você não consegue ter fôlego para isso então eu sei que o estado tem muitas das coisas aqui em parceria com o Porto Digital de fomento de incentivo de bolsa de enfim todo tipo de que pode dar uma ajuda objetiva indireta mas nunca isso vai resolver tudo nem vai garantir o sucesso então mas também o estado não pode deixar de fazer o papel do estado é esse o papel do estado é gerar oportunidade eu acho que eu defendo isso eu defendo que que o estado seja máximo para quem é mínimo o estado isso não impede que o estado seja eficiente que ele corte gastos que ele reduza que ele tenha uma boa prática de gestão mas o estado tem que existir tem que existir e tem que ajudar a reduzir de igualdade então nesse caso é isso existem alguns programas muitos aqui no Porto Digital mas não desista vai em frente e quando a gente olha alguém que já cresceu muito aparentemente está muito grande na vida sabe que um dia esse carro já foi muito pequeno um dia ele começou e certamente ele quebrou muito a cara ele errou muito para poder acertar e estar onde está agora de fato para você chegar longe você não pode desistir nem voltar a desanimar tem que estar animado com coragem e não parar na primeira queda bom pessoal eu queria agradecer a plaquinha já levantou ali algumas vezes obrigada o nosso tempo encerrou eu queria saber tua equipe está onde está assessoreando levanta a mão aí como ficaram ainda muitas perguntas assim eu já estou batendo também tua equipe vocês tem algum e-mail que vocês pudessem aqui falar botou um QR code aqui esqueci de falar que era só botar feito o menino lá da China na apresentação é só botar aí a câmera aí aparece manda um e-mailzinho e a gente vai entrar em contato sebrae apresenta recife é um lugar para quem pensa o mundo de um jeito diferente e o hack and play é onde a gente se encontra para reprogramar o futuro um festival com mais de 300 atividades nas áreas de tecnologia economia criativa e cidades inteligentes de 2 a 5 de outubro no bairro do recife se liga na programação e vem reprogramar tudo hack and play realização porto digital e ampla o jeito de comprar mudou o de vender também a forma de se relacionar com o cliente mudou mudou até o jeito de empreender e você está preparado para tanta mudança o sebrae ajuda os pequenos negócios a crescerem cada vez mais no mundo digital encurte a distância entre você e o seu cliente sebrae pernambuco um novo jeito de fazer negócios nós somos um lugar uma ilha no centro do recife que transborda pela cidade conectando o mar aos rios o antigo ao novo conectando centenas de empresas de tecnologia e economia criativa a clientes por todo o mundo nós somos pessoas inquietas criativas empreendedoras empreendedoras conectadas umas às outras através desse lugar para as inquietações ganharem força para a criatividade ganhar asas para os empreendimentos ganharem o mundo nós somos negócios startups startups estudos criativos coletivos co-workers freelancers empreendedores e muitas oportunidades tudo acontecendo ao mesmo tempo no centro do recife presencialmente remotamente indefinidamente você pode trabalhar aqui investir aqui contratar quem está aqui você pode trazer sua empresa para cá quando nossas conexões acontecem não há limites para o que você pode fazer Porto Digital onde as conexões acontecem História para emocionar as pessoas que parece ficção científica música para ficar na cabeça com coreografia e tudo serviço novo para não deixar você na mão e informação para você entender bem direitinho surpreender sempre sem se levar tão a sério trabalho voluntário vender tinta vender carro vender lousa sanitária depois um programinha de TV ou uma série no YouTube porque quem se propõe a resolver qualquer problema precisa sempre estar se reprogramando ampla co-realizadora do Hack & Play e de muitas outras coisas que você vê por aí Podem vir Tragam suas invenções suas inovações suas revoluções Venham com seus painéis holográficos seus comandos por gestos seus sistemas conectados Reúnam seus engenheiros projetistas cientistas futuristas podem vir Nós estaremos prontos porque é para isso que existimos para construir tecnologia que move tecnologia Baterias Moura Energia para mover o futuro O Inovabra é um conjunto de iniciativas do Bradesco que promove a inovação através da colaboração Inovabra colaborar para inovar E se o nome dessa cidade viesse das pedras do mar E se do mangue eles criassem uma revolução E se enrolassem o bolo transformassem em muro em tela se criassem o maior bloco de carnaval do mundo E se essa cidade tivesse o melhor museu da América do Sul Um museu retec para o sertão e outro fervente para o frefo E se eles vivessem no futuro e sua arte coasse pelo mundo E se você descobrisse esse lugar Recife Capital da criatividade